Música Olá, boa tarde. O Gazeta News desta segunda-feira já está no ar. A gente começa falando do caos hoje na cidade de São Paulo devido ao temporal que caiu no domingo. Uma pessoa morreu aqui na capital. Em São Paulo, os bairros do Ipiranga e da Vila Prudente foram os mais afetados. Quando a água baixou, o que ficou foi lama e destruição por todo lado. Essas imagens postadas em redes sociais mostram que a água invadiu o Central Plaza Shopping, impedindo a saída dos clientes. O estacionamento ficou submerso. Passageiros do trem também ficaram ilhados na estação Tamanduateí. A linha 10 turquesa não operou hoje. O carro de Priscila só não foi arrastado porque os vizinhos amarraram ele em uma árvore com uma mangueira. A água subiu mais de dois metros e invadiu a garagem que ela usava para trabalhar. Isso já tinha acontecido? Não, dessa forma. Não, dessa maneira. Tem um prejuízo aqui para você? Nem pensei nisso ainda. A oficina mecânica também ficou completamente destruída. A água invadiu o escritório, o refeitório e a garagem onde ficavam os ônibus e carros dos clientes. Mais de um milhão aqui tem de prejuízo porque tem o maquinário, né? O maquinário lá dentro, que é um maquinário caro. Tem o material do escritório, computadores, os veículos dos clientes também, né? Que danificou. Essas cenas de lixo acumulado, de destruição, de pessoas recolhendo o que restou da casa delas é comum em toda a margem aqui do Tamanduá-Ti. E segundo a prefeitura, todos esses transtornos na região foram provocados pelo extravasamento do piscinão que fica na Vila Prudente. Até o muro aqui do piscinão caiu pela força da água. E segundo a prefeitura, foi o grande volume de chuva o vilão. Em 11 dias, já choveu mais de 90% do que era esperado para todo o mês de março. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, sobrevoou as áreas alagadas na capital paulista e na região metropolitana e criou um gabinete de crise para acompanhar os estragos após as fortes chuvas. A região do ABC paulista também foi muito atingida pelo forte temporal de ontem. Em São Caetano do Sul, que faz limite com São Paulo, o bairro Fundação foi o mais prejudicado. A região fica ao lado da Avenida do Estado e do Rio Tamandotei, que transbordou. Olha o estado que ficou. A minha casa acabou com a minha casa todinha. Outra área bem atingida em São Caetano foi na região da Avenida Guido Aliberte. Esta outra imagem é impressionante e foi registrada quando a forte chuva atinge um condomínio em São Caetano. Outras cidades da região também foram afetadas. Em Santo André, a estação de trem Prefeito Saladino foi alagada. Em São Bernardo, no bairro Taboão, uma pessoa morreu afogada. A Prefeitura disse que os quatro piscinões da cidade transbordaram. Já em Ribeirão Pires, também na Grande São Paulo, o desabamento de uma caça deixou quatro mortos e dois feridos. Foi na rua Caissara, a altura do número 100, em Ribeirão Pires, na região do ABC paulista. Quatro pessoas morreram. Três irmãos, dois homens de 21 e 33 anos e uma mulher de 36 anos. Uma mulher de 52 anos e uma criança de 9 foram resgatadas com vida e encaminhadas para um hospital da região. As vítimas estavam dentro de uma casa de dois pavimentos quando houve o deslizamento de terra. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta da meia-noite. Cinco viaturas da corporação participaram dos trabalhos de resgate. Cerca de dez famílias que moram próximo à casa atingida pela terra foram retiradas do local. Ao todo, a cidade registrou dez deslizamentos de terra. A Prefeitura de Ribeirão Pires informou que 110 milímetros de chuva foram registrados, índice previsto para todo mês. E no total, 12 pessoas morreram em decorrência das chuvas na região metropolitana, segundo o governo do estado. Diante de tanto caos, o rodízio municipal de veículos está suspenso nesta segunda-feira aqui na capital. A CET liberou também a Zona Azul e as demais restrições para caminhões e fretados. Olha, mas preste atenção, porque as faixas exclusivas e os corredores de ônibus não estão liberados. Famoso pelas chuvas, março já registrou, só na grande São Paulo e aqui na capital, mais da metade do esperado para todo mês, em apenas cerca de nove horas de chuva. Para hoje, as pancadas devem dar uma trégua no fim da noite e durante a madrugada. Para o estado de São Paulo, a previsão é de que o sol volte a brilhar amanhã. Mesmo assim, chove à tarde e à noite. O leste paulista permanece com muitas nuvens e, por isso, pode chover forte de novo. Faz 28 graus em São José dos Campos. Na grande São Paulo, a chuva continua. Esta é a mesma previsão aqui para a capital. Pancadas não tão fortes quanto o temporal de domingo. Mas, em muitos locais, a água ainda não diminuiu. E, por isso, são esperados mais transtornos para amanhã. E volta a esquentar, viu? Fazendo até 30 graus na quarta-feira. A seguir, mais notícias. Até já! E Makeup Hair apresenta cabelos espetaculares. Queda de cabelo? Ninguém merece. Milhões de pessoas já comprovaram. E Makeup Hair ajuda a evitar a queda e a dar mais brilho para o seu cabelo. Saiba mais em cabelosespetaculares.com.br Varicel apresenta Pernas Novas Todo Dia. As pernas falam. Então, bora cuidar delas? Varicel é o segredinho da leveza. Depois, você pode cruzar assim, ó. Quando fizer charme ou quando quiser seduzir. Varicel. Pernas Novas Todo Dia. Mulher é guerreira. É rápida sempre que precisa. É potente em tudo que faz. Mulher não se aperta. Ela vai e faz. Ela é assim, completa. Por isso que eu preciso de uma reposição de cálcio completa com Calcitran MDK. Calcitran MDK é um cálcio completo porque tem magnésio, vitaminas D3 e K2 que auxiliam na rápida absorção do cálcio pelos ossos. Basta um comprimido por dia. Calcitran MDK. O cálcio completo como você. Que pele ótima. Tá apaixonada? Por dois. Pelo creme, pelas cápsulas do Novo Makeup Rejuvenescedor. O creme possui Q10 e as cápsulas estimulam a produção de colágeno. Novo Makeup Rejuvenescedor. Carinho em dobro pra sua pele. Micozinha é um chato invisível que causa micoses de unha e de pele. Pra combater o micozinha e as micoses, Clotrimix. Clotrimix Esmalte ajuda a fortalecer a unha contra as micoses. E Clotrimix Creme para micoses e frieiras. Pra sumir com micozinha, Clotrimix. Se você encontra cabelos pela casa, você precisa de Imecap Hair Queda Intensa. Imecap Hair Queda Intensa combina shampoo, loção e cápsulas que reduzem a queda acentuada dos cabelos. Imecap Hair, o seu aliado contra a queda de cabelo. Estamos de volta. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, estava de licença do cargo desde o último sábado. Mas diante das complicações do temporal de ontem, Covas criou um comitê de crise e a partir de amanhã reassume a gestão. E a gente encerra falando de economia. A Receita Federal abriu consulta para os contribuintes que caíram na malha fina do fisco nos últimos anos. Na página oficial da Receita na internet, já é possível acessar a consulta ao lote residual de restituição multiexercício do Imposto de Renda deste ano. Mas vale lembrar que o crédito só vai estar disponível em conta bancária a partir da próxima sexta-feira, dia 15. Os lotes residuais são para os contribuintes que caíram na malha fina do fisco no período entre 2008 e 2018. Mais de 77.700 pessoas vão ser contempladas agora, totalizando 220 milhões de reais em restituições. Segundo a Receita Federal, só no ano passado, 628 mil declarações caíram na malha fina por inconsistência nas informações. O principal motivo foi omissão de rendimentos. E por hoje é só. As atualizações sobre os transtornos da chuva aqui em São Paulo, você assiste no Jornal da Gazeta. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.